Olha, pacientes do Agamap recebem visitas de cavalos da Polícia Militar de Goiás. Quem vai contar pra gente como que vai ser esse momento aí, né, essa ecoterapia, é a Larissa. Larissa, os animais já estão aí? Já sim, já. Mara Rosa e Valparaíso já estão aqui. Inclusive, a gente acompanha aqui nas imagens do Sérgio Márcio, o paciente Richard, de 14 anos, que está aqui há 10 dias no Agamap, veio por conta de uma meningite, né, deve receber alta hoje, de acordo com as informações passadas pela equipe médica, a família, né, e agora ele está aqui nessa despedida em comemoração, né, dando aqui uma volta na Mara Rosa. A gente vê que é uma égua lindíssima, né, acompanhado do fisioterapeuta e também do policial militar, né, que veio da cavalaria montada da Polícia Militar do Estado de Goiás pra poder prestar esse serviço que uma vez ao mês acontece, então, aqui no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. Mas a gente vai conversar a partir de agora, Manuela, com o Jean Carlos Alves Moraes, que é o coordenador multiprofissional aqui da unidade, e vai contar pra gente, porque essa iniciativa começou lá no dia 12 de outubro de 2022, se eu não estiver errada, desde que o Einstein assumiu aqui a direção, né, coordenação do hospital, e é uma iniciativa belíssima, né, Jean? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos. Isso, a gente iniciou fazendo uma ação pro Dia das Crianças, né, A princípio pensamos em uma ação voltada somente pro público infantil, mas a gente não conseguiu manter porque todos os outros pacientes também tiveram interesse, né, em continuar com essa terapia, então a gente acabou expandindo. Então a gente tem a terapia hoje num ambiente aberto, né, a ecoterapia aqui, e também subimos com o cavalo pra visitação dos pacientes no leito. Ou seja, lá dentro do hospital os cavalos também entram? Também entram e eles fazem visitação nos leitos. E na grande maioria das vezes são leitos que os próprios cavalos escolhem entrar. E aí me conta uma coisa, como que é feita a seleção desses pacientes? Aqui fora, nessa parte externa, quantos pacientes participam dessa ecoterapia? Em média, 15 pacientes. 15 pacientes externos e a gente faz visitação no máximo em 30 pacientes lá dentro do hospital. Esses pacientes, eles são validados pela SCIH, porque a gente precisa ver as questões de precaução de contato também, né, e os pacientes também precisam manifestar o desejo de receber essa visita. E nem todos os pacientes montam nos animais, né, eles às vezes têm esse contato de passar a mão, de conversar, porque além da questão física, tem emocional também. Isso, é, tudo faz parte da ecoterapia, né, então a montaria faz parte, a deambulação com esse cavalo também faz parte, e o estímulo sensorial também. Então às vezes o simples toque faz parte da ecoterapia. Certo. Vou pedir uma licença aqui pro Jean, vou conversar aqui, pedir licença aos profissionais aqui. Gente, Mara Rosa, ela é maravilhosa, tava aqui apaixonada, passando a mão dela. Vou perguntar aqui pro Richard. Richard, me conta, como é que tá sendo a experiência em cima? Perfeito. Você já tinha montado antes? Duas vezes só, na casa da minha avó. E hoje tá sendo bom pra você, sair do hospital, já montar num cavalo? Aham, perfeito. Tá vendo, gente, a experiência do Richard, que é um dos pacientes aqui, que está recebendo então a oportunidade de participar da ecoterapia. E aí eu gostaria, Jean, que você falasse pra gente aqui também, sobre uma questão. Quais são os estímulos que essa ecoterapia, seja a montagem, por exemplo, a questão de equilíbrio, o que pode ser benefício pra esses pacientes? Até a simples deambulação em cima do cavalo, que é a montaria, o cavalo tem uma marcha tridimensional. Então isso a gente gera estímulos de equilíbrio, estímulos de propriocepção, e a conexão que a gente tem com o animal, né? Então, às vezes, estímulos psicológicos, aquele paciente que está passando por um processo de doença, que tá mais debilitado, quando essa conexão acontece, o psicológico do paciente, ele é favorecido, né? Então é isso, né, Manu? Vou pedir pro Sérgio mostrar aqui, também pedir pro sargento aproximar pra gente aqui, ó, esse aqui é o Valparaíso, é o outro animal também que está aqui, que veio da cavalaria da polícia militar, são animais bem mansos, a gente observa, são animais bem cuidados, treinados, então tem toda a segurança. Tem um outro senhor aqui também, que a gente tá vendo aqui, que ele tava aqui alimentando, e aí, é, a gente tava vendo a questão, assim, sobre esse contato com os animais, né? A gente tá vendo, então, aqui, esses dois animais, esses dois cavalos que vieram, então, aqui para a unidade do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia, então, uma vez por mês, os pacientes têm esse contato com os animais, pra essa questão emocional, também a questão da saúde, né? Tudo são experiências válidas, que ajudam na recuperação desses pacientes, com uma iniciativa diferente. Olha, a gente tá vendo agora o Richard alimentando, então, a Mara Rosa, né? Tô toda aí, feliz, e ela é assim, você dá um pouquinho de cenoura, ela pede mais, não fica satisfeita, não. Mas é isso, uma informação, qualidade, e essa questão, também, de trazer, né, esse contato dos animais com os pacientes. Olha lá, ela continua pedindo mais cenoura. Certo, né, Larissa? Bonitinho demais, adorei os nomes, também, viu? Dos animais. Bem bacana isso, e sem dúvida, isso oferece uma evolução muito grande pros pacientes, né? Quem que não gosta, né? Quem não se sente melhor, mesmo quem não tem muito apego aos animais, a hora que vê, distrai, esquece, a cabeça vai pra outro lugar, e aí isso ajuda e muito, promove muito essa melhora no quadro do paciente. Obrigada, Larissa, e parabéns ao Hospital pela iniciativa, e à polícia também por abraçar essa parceria aí.